Olá a todos que nos acompanham no canal, o Japerri como sempre transmitindo, não diretamente de Hong Kong, mas diretamente aqui da cidade de São Paulo e vamos falar para vocês sobre o que a gente fez, foi uma operação, aliás diversas, diversas operações que fizemos na Tesla onde conseguimos por volta de 77 mil US dollars operando por alguns, na verdade, alguns meses, tá? Tem gente que fala, ah, que fez 77 mil no day trade e tal, algumas horas, não, a gente não consegue, não conseguimos se vocês querem esse trader que faz 77 mil dólares em um dia e você saia do meu canal, vai para outro canal aqui fizemos num prazo de alguns meses, não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, o que mais interessa para vocês mesmo é como, né, o know-how, como fazer, então vou explicar isso para vocês agora vamos, não vamos perder tempo, vamos diretamente aqui ao TradingView aqui na plataforma TradingView, eu vou mostrar para vocês o que eu pensava o que a gente fazia antes e como que eu consegui, na verdade, ajustar isso, modificar e fazer de um jeito muito melhor então, na verdade, o que a gente sempre usava aqui era PVSRA e aliás, ainda usamos, tá? Ainda usamos PVSRA para muitas outras coisas aqui no canal a gente ainda usa PVSRA e continuaremos usando PVSRA mas que aqui, nessa operação, na Tesla, eu achei melhor mudar de PVSRA para outra coisa e eu vou explicar o que é essa outra coisa e como isso melhorou muito mais nas operações então, vou mostrar aqui para vocês e aqui, o que vocês podem ver é o seguinte temos aqui a ação da Tesla e aí, o que acontecia é o seguinte a gente pode ver que, se você analisar com PVSRA você não vê muitas oportunidades por exemplo, né, você pode ver aqui um acúmulo com volume notável ao 200MA e aí, tivemos esse zig-n-patter e aqui você pode ver que, após isso, o preço continuando na tendência provavelmente você teria uma oportunidade de compra aqui, né se você observasse esse volume notável e aí, o preço está com uma bullish candle aqui na 200MA após esse bullish move então, tivemos aqui uma distribuição preço voltou, né então, se vocês quiserem que eu desenhe, vai ser aqui tivemos essa distribuição após essa distribuição, o preço voltou aqui até a 200MA que é a nossa baseline que é a nossa linha de base e tivemos aqui volume notável após isso, provavelmente, teríamos entrado aqui na verdade, eu acho que até entrei não lembro agora se eu entrei não lembro, mas provavelmente tivesse entrado e aqui, é... another push-up tivemos um outro push-up uma nova distribuição e aí, teríamos feito o nosso 1 ATR talvez até atingido duas vezes o ATR na segunda posição, né não sei direito mas isso é sobre o PVSRA acontece que se vocês fizessem somente o PVSRA vocês podem ver que a gente não vai ter tantas oportunidades a gente teve essa oportunidade aqui após isso, se vocês forem ver o preço não conseguiu tocar o Dragon aqui, provavelmente, quando o preço voltou com volume notável a gente tentaria abrir uma outra posição e teríamos... aqui não sei, viu não sei se teríamos batido uma vez os ATR se tivéssemos batido, sairíamos com um ATR de lucro e aí, break even na segunda posição se não tivesse batido, teríamos perdido, né no stop loss, nas duas posições então, aqui também não tem tanta oportunidade aqui vocês podem ver que tivemos é... quebramos, né quebramos a 200 NMA pra baixo voltamos se vocês tivessem aberto uma posição de venda aqui sei que muita gente teria eu não teria porque ele não tocou se vocês forem ver na verdade, ele não chegou a tocar a 200 NMA então eu não teria aberto uma posição de venda mas se vocês tivessem aberto provavelmente teriam tido lucro aqui de uma vez o ATR, né e aí, na segunda posição provavelmente bateria o break even e teria empatado na segunda posição então, isso aí sobre o PVSRA vocês viram que aqui não tivemos muita coisa, né aqui tivemos um acúmulo por muitas vezes e aqui, provavelmente se vocês acreditassem que isso aqui era somente parte de uma grande, né tendência de alta vocês teriam aberto, provavelmente é aqui, aí que tá, né vocês não teriam aberto aqui porque ele não tocou tivessem aberto aqui uma posição de compra, né mas aí, e pode ver que teria dado errado então não teriam muitas oportunidades em PVSRA e aí, como que eu descobri um outro modo de fazer isso rentabilizar ganhar muito mais, né você poderia rentabilizar muito mais do que PVSRA aplicando um outro indicador que não seja PVSRA então aqui vamos tirando o PVSRA e aí o gráfico voltou aqui a gente pode até deixar ou pode tirar também o volume mas enfim o que a gente vai ver vamos até colocar aqui invisível o volume do PVA um outro indicador que vamos utilizar que é o Trend Visualizer with Support and Resistance que é esse aqui e aqui se vocês quiserem procurar ele tá na lista de indicadores então procure aqui Trend Visualizer e aí vai ser isso aqui Trend Visualizer with Support and Resistance desse autor Echelen Echelen 2020 esse que é o nome do autor e aí o que você pode ver aqui vai te dar muito mais oportunidades então vou falar sobre algumas oportunidades basicamente como esse indicador funciona outra coisa que eu queria falar pra vocês antes disso, né você tem que ir aqui no Settings e aí você tem que retirar isso aqui porque isso aqui é muito complicado ele deixa muito complicado o gráfico então geralmente eu trabalho tirando, removendo esse Trend Envelope Envelope EMA e aqui você também não precisa desse Trend Line Tracer, tá? você não vai precisar disso aqui então remove esses dois após você remover o que vai acontecer ele colora em verde ou vermelho e aí você vai dar entrada quando ele por exemplo, se for se ele mudar de verde pra vermelho aqui você vai abrir uma posição de venda e aí você vai fechar essa posição quando ele der o sinal de verde de novo então se você fizer isso por exemplo, nesse caso se você tivesse aberto uma posição de venda e aí você abria aqui na verdade, né você não abriria aqui você teria aberto aqui porque uma vez que ele colorou pra vermelho você teria aberto no dia seguinte na sessão seguinte então você teria aberto bem aqui a 238.44 a posição de venda e você teria fechado aqui quando ele desce o sinal verde de novo então mudou de vermelho pro sinal verde então aqui você teria ganhado aqui o preço essa variação foi se você tivesse feito até aqui, né então você teria ganhado aqui deixa eu só mudar aqui você teria fechado bem aqui então se você tivesse fechado isso aqui seria aí em torno de variação de menos 39.31 então você ganharia aí 39 dólares e 31 centavos para cada posição de venda de cada ação que você tivesse vendido agora um outro exemplo aqui mais uma vez aí você teria aberto uma posição de compra se você tivesse aberto uma posição de compra aqui você perderia porque você perderia porque aí o preço voltou a descer então aqui você se você tivesse aberto uma posição de compra aqui no dia seguinte porque não é quando ele dá o sinal no dia seguinte então no dia seguinte você tivesse aberto uma posição de compra aqui você teria perdido aí aqui que ele deu sinal de venda de novo então você teria perdido aí por volta de 16 dólares e 69 centavos mas se você tivesse feito isso várias e várias vezes você pode ver que aqui por exemplo ele teria saído no empate na verdade porque ele deu sinal de compra aqui e aí você teria comprado aqui e aí você teria vendido fechada a posição aqui então aqui seria no empate né você teria saído no empate se você tivesse ficado após o sinal tivesse mudado de verde para vermelho então aqui você sairia no empate porque aqui um dia depois disso o preço foi a 23856 só que isso aqui quando você abriu essa posição você teria aberto provavelmente aqui né então 23869 então teria perdido um pouco um pouco mas não muito mas você teria perdido um pouco aí de dinheiro né ele tira quando o mercado abriu que foi aqui então você teria perdido não se bem que não né não não gente você teria perdido muito pouco você teria perdido muito pouco porque aqui que deu o sinal então você teria perdido realmente muito pouco alguns centavos talvez e talvez pela comissão né pela comissão que você tivesse que pagar então também teria perdido um pouco mas muito pouco né consideraremos isso como um break even como um empate então só que aqui também você teria perdido né aqui você teria perdido aqui também você teria perdido né só que você pode ver que quando ele entra numa tendência você ganharia em muito porque aqui por exemplo aqui por exemplo se você entrasse no dia seguinte você teria ganhado tudo isso né então na verdade você teria ganhado em muito aqui você teria ganhado se você for ver até aqui quando ele fechou né ele fechou um dia aqui ele fechou ele começou a dar a coloração aqui então foi você teria entrado aqui exatamente aqui você teria entrado né que foi um dia após ele ter mudado de verde para vermelho então você teria entrado aqui e se você fizesse isso você teria ganhado 94 dólares e 11 centavos para cada ação que você tivesse comprado então só isso para mostrar para vocês né que muito mais ele ganha do que perde e foi assim que vocês podem e não nunca acreditem somente o que o que eu estou falando o que já para rico está falando para vocês nunca somente acreditem mas então tentem fazer por si mesmo essa essas esses testes com dados passados então façam esses testes o back testing a gente chama de back testing então esse back testing é muito importante então não acredite no que eu estou falando faça por si mesmo o back testing aí veja o que eu estou falando comprova ou não o que eu comprovei é que muito mais você consegue principalmente quando tem essas trends quando ele está no up trend quando está no downtrend quando essa tendência persiste por várias semanas ou até meses por até meses aí você consegue capitalizar muito mais do que as vezes que o indicador não funcionou beleza então é isso aí digam para mim mais uma vez escreva aqui nos comentários o que vocês acharam disso desse novo indicador que eu mostrei para vocês e espero vê-los em breve então e eu achei também que vocês acharam que isso funciona muito melhor do que pvcra aí fazendo operações com a com a tesla né não também testei com algumas uma ou outra ação também fiz algum teste com algumas outras empresas nos estados unidos comecei a fazer também após a minha vinda ao brasil eu comecei a testar também isso com esse indicador novo com as ações aqui do brasil porém porém não tive tanto êxito não tive tanto êxito então ainda estou testando por isso que eu ainda não estou mostrando para vocês esse indicador com as ações do brasil porque não consegui acho que tem que fazer alguma adaptação para melhorar o desempenho desse indicador beleza então é isso aí o que mais agora em times frames menores né aí já com o que a gente utilizou e eu já mostrei para vocês né com a B3 em times menores e com outras coisas que a gente faz aqui no canal a gente já conseguiu ganhar já mostrei para vocês que é possível ganhar com ações da B3 mas até agora com esse novo indicador ainda não testei quer dizer testei só que não não está não está muito bom então aguardem por mais algum tempo para que faça mais aprimoramentos algumas modificações ou até joga esse indicador fora e coloque um outro indicador para ter melhores resultados na B3 não sabemos ainda mas isso com o Tesla ajudou em muito também algumas outras ações americanas ajudou em muito e escrevam aqui o que vocês acham disso então obrigado e até mais tchau tchau tchau